Hoje o Decor Ação recebe a designer de interiores Rosângela Pimenta aqui na Customize Revestimentos no Tatuapé. Rosângela seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu, estar aqui é sempre bom, muito bom. Bom, a Rosângela ela faz parte do escritório Inteto, que também conta com a Tereza Bissoto e o Rafael Gomes. Queria falar um pouco dessa relação de vocês, nem sempre foram os três. Isso é recente. Como que se deu a fusão, né? Eram dois escritórios, é isso? Eram, eram dois escritórios. Como que se deu essa fusão para o Inteto? Existia a modelo e a estilo próprio. A estilo próprio era a Rosângela e Tereza. E a modelo era o Rafael e a sócia dele. E foi tudo meio que uma conspiração positiva, porque eles desfizeram a sociedade e nós íamos reformar a estilo próprio. E por coincidência nós ficamos na mesma rua. E aí a gente já era amigo, a gente falou, bom, bom... É o destino, né? É, é o destino. Eu vou dizer que é o destino mesmo, né? Foi muito bom, fácil, gostoso, sem nenhum estresse. Bom, e acontecendo naturalmente assim, eu queria que você contasse pra gente como é que funciona o dia a dia. Porque são três pessoas, são opiniões diferentes, é tudo, né? Tudo tem que ser um consenso. Como é que funciona o dia a dia de vocês? Quem é o mais calmo? Quem geralmente discute? Quem é o mais criativo? Como é que funciona isso? Bom, a mais calma é a Tereza. O Rafael projeta muito legal e eu sou a chata. A chata da medida, a chata do certo, a chata da entrega. É mais ou menos isso que acontece, né? Entre os três. E no cotidiano, essa rotina é diferente do que era antes? Como é que funciona vocês três juntos? Ah, eu e a Tereza, a gente vem de uma experiência de 16 anos juntas. Então, quando entrou o Rafael, foi muito gostoso até, porque a gente vivia assim, sim e não. Agora a gente tem o talvez. Isso facilita muito o nosso dia a dia, as decisões. A gente consegue enxergar as nossas decisões de uma maneira mais racional ou impulsiva. Achei muito gostoso. Bom, eu pedi pra Rosângela trazer um objeto que simbolizasse o escritório, que tivesse um valor afetivo pra eles e ela me trouxe esse triângulo de madeira. Eu já imagino, você já deu uma dica aqui pra gente do que isso significa, mas explica um pouco melhor. O que isso representa pra vocês? Bom, isso na realidade representa o nosso dia a dia, né? Rafael vem da modelo com um jeito de projetar, pensar o cliente, a estilo próprio da Rosângela e da Tereza, do outro lado. Como que a gente vai unir modelo e estilo próprio? É pensar num triângulo, né? Que aí a gente lembra do nome, em teto, o que acolhe, né? O que acolhe todos os estilos, todos os modelos. Então, a gente consegue... Isso daqui seria, na verdade, o teto. Sim. E vocês conseguem abraçar todo mundo que está aqui. Todo mundo. A ideia é essa. Muito legal esse conceito. Eu acho que tem muito a ver com o design de interiores, né? Afinal de contas, vocês estão focados na qualidade de vida e isso é muito interessante. Sim. E a gente tem que fazer o seguinte, com que o sonho do cliente, ele seja realmente realizado, né? Através de planejamento, projeto, execução. Porque senão vira um pesadelo, né? Com certeza. Bom, agora então vamos para o bate-bola, jogo rápido, pergunta e resposta, o que vier na cabeça, hein? Ok. Vamos lá. Se pudesse escolher um projeto comercial, o que seria? Um hotel. De frente para o mar? Completamente de frente para o mar. Você prefere preto e branco ou color blocking? Color blocking. Você derruba a parede ou você acrescenta um espelho para ampliar o espaço? Depende da arquitetura. Se eu tiver espaço, eu tiro a parede. Se eu não puder, eu ponho o espelho. Se não fosse designer de interiores, seria? Ai, que pergunta. É impossível. Designer de interiores. Bom, então é um amor à profissão, né? Não tem que escolher quando se ama o que faz. É verdade. Rosângela, muito obrigado pela sua presença. Adorei bater esse papo maravilhoso com você, super gostoso, super descontraído. Eu que te agradeço. É muito bom estar sempre junto com o Clube Casa, junto com o Customize. Exatamente. Agradecimento especial para a loja Customize Revestimentos, associada ao Clube Casa Design aqui na região do Tatuapé. Continue acompanhando todas as novidades e inscrevendo-se no canal Clube Casa Channel. Não perca essa oportunidade. Agradecimento especial para a loja Customize Revestimentos.